Olá a todos, malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo no canal e a mais um vídeo de EA FC 25. Hoje, como o título indica, vamos ver os ratings oficiais da Liga Portugal. Bom, malta, é verdade, temos então aqui já os ratings oficiais das 18 equipas nacionais, das 18 equipas que constituem então a primeira divisão da Liga Portuguesa. E vamos então ver. Digam-me aí na zona dos comentários se concordam, se não concordam, o que é que mudavam, o que é que não mudavam. Quero saber a vossa opinião. Assim que tiver mais informações, já sabes que lançarei aqui para o canal. Fica atento, já sabes, tens uma playlist de EA FC 25, onde eu te vou dando atualizações e depois quando o jogo sair oficialmente, vou trazer então modo carreira, Ultimate Team, desafios, pack openings e por aí fora, ok? Por isso, sem mais demoras, vamos ver então as 18 equipas nacionais e quero saber aí na zona dos comentários a tua opinião. Bom, vamos começar então pelo sem-chegado AVS. O AVS quer então uma junção do Aves com o Vila Franquense e que deu então origem ao AVS Futebol Sade, que subiu este ano para a primeira divisão e vai ser, neste caso, a pior equipa do nosso campeonato. A equipa com menos overall, no geral, por isso, como vocês conseguem ver, tem 64 de ataque, 67 de meio campo e 65 de defesa. Para além que só tem duas estrelas aqui de overall. A próxima equipa é então o Aroca. O Aroca que vai ter então 3 estrelas. Vai ser uma equipa muito, muito equilibrada, com 69 de defesa, 69 de meio campo e 68 de ataque. De seguida temos então mais uma equipa histórica aqui em Portugal, mais uma equipa que já foi campeã, vocês sabem, no milênio, neste caso. Temos então aqui o Boa Vista Futebol Clube. E, como vocês conseguem ver, é uma equipa também muito equilibrada, com 68 de ataque, 68 de meio campo e 70 de defesa. Uma equipa com 3 estrelas. Depois temos então o Casa Pia, que também tem 3 estrelas, tem 70 de ataque, 66 de meio campo e 69 de defesa. Depois temos então o Vitória Sport Clube, mais conhecido aqui em baixo como Vitória de Guimarães. Mais uma de tentarmos definir os Vitórias, porque nós tínhamos cá o Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães na primeira divisão e era uma forma mais fácil de os identificar. Mas o Vitória Sport Clube, que tem 3 estrelas e meia, tem 71 de ataque, 71 de meio campo e 70 de defesa. É uma equipa também muito boa e é uma equipa que vocês podem pegar facilmente para fazer o modo carreira, porque é uma equipa que acaba por ter algumas inspirações, tem bons jogadores, tem um bom plantel e, como vocês veem, é uma equipa muito, muito equilibrada. De seguida temos então os Campeões Nacionais e estamos a falar então do Sporting Clube Portugal, que tem então 4 estrelas. Digo-vos já que o Sporting não é a melhor equipa em Portugal aqui no EAFC 25. Tem 78 de ataque, que eu acho que é muito pouco. Tem 75 de meio campo, que também acho que é muito pouco. E tem 78 de defesa. Contudo, e vocês perguntam ao Moldeiser, mas porquê que tem tão pouco o overall? Isto porque os jogadores que o Sporting tem, mesmo que tenham levado um update nos ratings, os jogadores já tinham um rating muito baixo, entendem? Eduardo Quaresma, o próprio Morita, o Daniel Bragança, o próprio Guiocres, tinham um overall muito baixo para os jogadores que eram. Então, eles só tiveram um pequeno upgrade neste caso e que fez com que o Sporting ficasse com este overall no geral. Depois temos então o Estoril Praia, uma equipa que eu gosto muito, uma equipa que eu costumo ir ver muitas vezes durante as épocas, que fica muito perto de mim, como sabem. Tem 3 estrelas também, 68 de ataque, 67 de meio campo e 71 de defesa. Depois temos mais uma equipa que fica perto de mim, que é então o Estrela da Amadora, mais uma equipa aqui de Lisboa. Também ela com 3 estrelas, uma equipa que tem 69 de ataque, 67 de meio campo e depois no overall final, 69 na defesa. Agora vamos para o Sul de Portugal, vamos então para Faro, e estamos a falar então aqui do Farense, que tem 70 de ataque, 68 de meio campo, 67 de... 66 de defesa e no overall geral tem então 3 estrelas. E agora do Sul, vamos logo para o Norte e vamos então para Famalicão. Com o Famalicão com 70 de ataque, 69 de meio campo e também 69 de defesa. Agora vamos para a minha equipa, e estamos a falar então do Futebol Clube do Porto, com 80 de ataque. É o ataque mais poderoso, neste caso, da Liga Portuguesa. Tem 76 de meio campo e tem somente 75 de defesa. Pá, eu sou-vos sincero, eu acho que o Porto na defesa devia ter pelo menos... Eu diria uns 78, mas compreendo porque os jogadores do Porto, assim como acontecesse com os jogadores do Sporting, não são os jogadores com o overall muito alto. O Porto, o jogador com o overall mais elevado na defesa, é o guarda-redes, o Diogo Costa. E depois, de seguida, é o Vendel e o Pepe. Meio campo, é que eu acho que deveria ter um pouquinho mais, pelo menos 78, mas isto é a minha opinião pessoal, como é óbvio. E o Porto também tem 4 estrelas de overall final. Depois, temos então a equipa de Barcelos, e estamos a falar então do Gil Vicente, com 68 de ataque, 68 de meio campo e 66 de defesa. É a equipa com 3 estrelas também aqui no overall. De seguida, temos o Moreirense, o Moreirense que faz parte então das equipas também mais fraquinhas do nosso campeonato, com 2 estrelas e meia, tem 67 de ataque, 69 de meio campo e 68 de defesa. De seguida, temos o Nacional da Madeira, o Nacional que também tem 2 estrelas, tem 67 de ataque, 67 de meio campo e 65 de defesa. Também faz parte então do leque das equipas com menos overall da nossa liga. Depois, temos então o Rio Ave, o Rio Ave com 71 de ataque, 71 de meio campo e 70 de defesa. Depois, temos então aqui mais um recém-chegado, e vocês podem notar que o Santa Clara já tem o novo símbolo do clube incorporado aqui no IAFC 25. Acho que é um símbolo que acaba por diferenciar do que era, neste caso, o Benfica, porque eram símbolos muito semelhantes, como vocês sabem, e acabavam por ser muito associados uma equipa à outra. E eu acho que o Santa Clara fez muito bem, acho que o símbolo está muito fixe. tem 69 de ataque, 67 de meio campo e 65 de defesa. É uma equipa com 2 estrelas e meia. É a única equipa dos Açores que nós vamos ter então aqui, este ano, na primeira divisão. Depois, temos então o Sporting Clube de Braga, mais uma equipa do Minho. Temos 77 de ataque, 76 de meio campo e 73 de defesa. O Braga é sempre daquelas equipas muito boas para a gente pegar e fazer modo de carreira. Isto porque é uma equipa com um plantel muito jovem, é uma equipa com um plantel muito coeso, é um plantel que vocês veem que é muito equilibrado e que acaba por vocês fazerem também um bom modo de carreira. Eu geralmente pego, vocês sabem, e eu gosto muito de fazer modos de carreira com a equipa do Braga. E depois temos então aquela que é a melhor equipa do nosso campeonato. Era quase a primeira equipa portuguesa a ter 5 estrelas. O Benfica tem 4 estrelas e meia. Tem 79 de defesa, 79 de meio campo e 78 de ataque. Lá está. Muitos vão se perguntar porquê. Porquê que é a equipa com mais overall de nossa liga. Para além que também é a equipa com o maior plantel. Neste caso, são muitos jogadores. E vocês sabem que os jogadores que o Benfica tem, como o Di Maria, como o David Neres, como o Arthur, como o Otamendi, acabam por ser jogadores com o overall também bastante alto para a nossa liga. E acabam por também, claro, fazer com que o overall geral da equipa aumente. E neste caso, o Benfica tem quase 5 estrelas aqui de overall. Digam-me o que é que vocês acham aí na zona dos comentários. E bom, malta, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me aí na zona dos comentários o que é que vocês acham. Se concordam, se não concordam. Se acham que devia haver aqui algumas alterações ou assim. E, eventualmente, se, por exemplo, o Porto for buscar um jogador com um overall de 83, 84, ou Sporting, ou Benfica, ou Braga, o que for, os overalls acabam sempre por alterar conforme vão acrescentando os jogadores no plantel. Mas, para já, no jogo, temos então assim os overalls finais das equipas portuguesas da Liga Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Na zona dos comentários, digam-me o que é que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais. Já sabem que eu tenho feito conteúdos todos os dias aqui no YouTube. Tenho feito, claro, mais livestreams. Aproveitar aqui ao máximo, fazer 2, 3 livestreams por dia. Assim como lançar também conteúdos. Fiquem atentos. Um grande abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau.